Voltamos com o canal Esportes e um dia que os azulinos vão querer esquecer. Noite foi, não foi das melhores não para os azulinos. Agora os regateanos, 3 horas da manhã tinha um vizinho meu fazendo zoada, comemorando até o hino do Vitória, do Espírito Santo, os caras com o mar. Difícil, viu? Mas vamos falar de uma realidade, vamos falar de grandes personalidades, de pessoas do bem, do coração. Exemplo, eu tenho o prazer de convidar aqui para o canal Esportes o senhor José Ataíde. Ele tem uma história muito bonita para contar para a gente hoje no canal Esportes, porque o senhor José Ataíde foi boleiro. É, jogou bola, jogou muita bola. E hoje, já já ele vai contar essa história aqui para a gente. O senhor José Ataíde, pode vir. Vem para cá, canal Esportes. Prazer em conhecê-lo. O senhor está com a voz aí nas redes sociais, viu? Está circulando bastante. Eu recebi o senhor Ataíde, permita-me chamá-lo assim. Depois eu vou querer saber qual era o nome lá nos gramados. Foi jogador de futebol aqui em Alagoas. E hoje alia o seu trabalho a uma aula de cidadania, é isso mesmo? É verdade. Seja bem-vindo, câmera 2 é sua. Olha, eu, como você acabou de frisar, nos anos 70, 80, eu fui jogador de futebol. Joguei muito, né, aqui no estado das Alagoas. Também saí para fora. E hoje eu estou com outra atividade e estou fazendo o aplicativo. E esse aplicativo está rendendo muitas coisas, né? É, a gente tem umas fotos aí. Daqui a pouquinho a gente vai passar essas fotos. Mas eu quero saber, começou a jogar onde? Começou a jogar quando? Olha, eu comecei a jogar na minha terra natal, Rio Largo. Lá a gente tinha uma seleção, que se chamava Seleção de Rio Largo. E a gente enfrentava grandes clubes, como CSA, São Domingo, CRB. E o jogo Seleção de Rio Largo e São Domingo, eu fui contratado pelo São Domingo. Eu tinha a idade de juniores para ir para os juniores de São Domingo. Isso, mais ou menos em que ano? Anos 70, mais ou menos. E aí? Aí eu comecei a jogar futebol e despontei, né, do São Domingo. Depois fui para o juniores do CSA. Para você ter uma ideia, naquela época, o segundo goleiro do juniores do CSA era o César. O César era o segundo goleiro do juniores do CSA. Era o reserva. Era o reserva. Era o reserva. O titular estourou a idade e o César assumiu a titularidade. Nesse intervalo, o treinador do juniores era um professor chamado Jereba. 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 Futebol bem raiz. Foi o que aconteceu. Ele foi transferido para o CRB e nesse espaço ele carregou um bocado de jogadores do CSA. Inclusive o César. Não, inclusive o César, né? E eu fiquei no CSA. Ah. Quando eu fui assinar o contrato com os juniores, o CSA me ofereceu, naquela época, 80 cruzeiros. Um dos grandes valores em dinheiro, né? 80 cruzeiros. E eu fiquei de assinar o contrato. No intervalo, eu recebi uma proposta de um time de uma usina aqui de Alagoas. A usina de Cajueiro. E eu fui contratado para jogar na usina por 220 cruzeiros. Era um bom salário também. Era três vezes mais. Quase três vezes mais. Quatro vezes mais do que o que eu meava no CSA, né? Só para explicar para quem é mais jovem, que gosta de assistir o canal exposto, que gosta de estar na nossa audiência. Antigamente, no tempo do seu Ataíde, o futebol alagoano, os juniores faziam as aberturas das partidas principais. Das partidas principais, não era isso? É verdade. E a gente tem uma força muito grande dos times, das seleções dos municípios e também os times das usinas. Correto. Não era isso? Correto. Porque, você vê, tinha a usina Capricho, que eu fui contratado por eles, a usina Simbu, a usina de Boca da Mata, a usina Triunfo. Todo esse time de usina fazia grandes times, empregava os jogadores e fazia grandes times. A gente não ia deixar de ganhar dinheiro para estar jogando no CSA, no CRB, com o salário lá embaixo, entendeu? Era bom. Era financeiramente saudável. Correto. E de lá eu parti depois para o São Domingo, o time principal, naquele São Domingo dos anos 70, que brilhava os olhos de todo mundo. Que tinha o China, o Gabriel, o Reinaldo, o Mário, o Zé Leite, o Zé Leite, o Pires, o nome do senhor Ataíde era José. Ataíde era Ataíde ou tinha algum apelido bem raiz? Não, não, eu tinha um apelido raiz que se chamava Beinha. 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 estar aqui com a gente hoje no canal Esportes, relembrando os velhos tempos. Eu tenho alguns telespectadores que interagem com a gente, turma mais, cabelo um pouquinho mais grisalho, mais experiente de vida, mas que adora esse tipo de entrevista, que relembra os velhos tempos, relembra partidas memoráveis e esquadrões. Porque quando a gente consegue lembrar a escalação inteira é porque era um esquadrão. É correto. Era um esquadrão de craques. Com Beinha, jogando em que posição? Jogava no gol. No gol? É. Olha, o que eu acho hoje. Peraí, no gol? Com essa estatura? Com essa estatura. Explica pra gente. Porque é o seguinte, tinha goleiro mais baixo do que eu aqui em Alagoas. Tinha o Cocorote, o Saldoso Cocorote, um grande goleiro, jogou no CRB, jogou no Asa, entendeu? Foi goleiro da Seleção Alagoana de futebol que quando na inauguração do Estado do Ripelé, ele que foi goleiro da Seleção Alagoana. Cocorote. Cocorote contra o Santos, entendeu? E hoje a gente vê cada goleiro maior do que uma Palmeira que não sabe nem sair numa bola na área. É, tem um aí, o senhor pegou pesado agora. Não, mas é verdade. Tem um aí de 1,98m que a torcida não tá aguentando nem. Nem falar o nome dele. 1,98m. Eu sei quem é esse goleiro. Eu tenho 1,80m, se eu precisar olhar pra ele, eu tenho que olhar pra cima. É verdade, é verdade. Mas ele não sabe sair do gol. É verdade, mas é verdade, não só ele não. Muitos goleiros do nosso país não sabem sair do gol. O cara leva gol debaixo da trave e o cara não sai, parece que tem medo de sair. Outra coisa que eu admiro muito, na minha época, a gente via goleiro da minha estatura fazer pontes lindas. É, a chamada ponta, que é aquele bolo. O cara metia a bola, a gente ia lá na gaveta, pegava a bola, caía com ela no chão. Hoje a gente vê os goleiros jogando como joga vôleibol. Teve, inclusive, um desses gols que o CSA tomou recentemente, contra o Esporte Recife. O goleiro ficou plantado no chão, a bola passou. Se ele esticasse o braço, ele tinha altura pra pegar aquela bola. É verdade, é verdade. Ele tinha ângulo pra pegar a bola. O ponte é um negócio raro. É verdade. O seu CRB, você, eu sei que você é o CRB, seu CRB, foi prata da casa, um grande goleiro índio. Sim. Entendeu? Também de estatura. Não é tão alto índio. Mas sou um grande goleiro, o senhor tá me chamando a atenção. Mas é verdade. Entendeu? Pra algo muito importante. É verdade. Porque o CSA teve um goleiro pro nome de Zé Luiz, que era da minha altura. Grande goleiro. É. Olha aí a experiência no mundo do futebol. Tem o conhecimento, tem a sabedoria, consegue perceber. Tem experiência aí nessa história, viu? É verdade. O CSA, o CSA, hoje a gente fica, a gente vai assistir o jogo, a gente vê o... A gente vê os times de Alagoas, CSA e CRB, sem nenhum jogador prata de casa. Tem foto? Ah, já, as fotos já chegaram. Pera aí que as fotos... São fotos do passado ou as fotos de hoje? De hoje. Então daqui a pouco, essas aí de hoje a gente mostra já. Eu quero explorar muito mais aqui o seu José Ataíde, o Beinha, que jogou no gol. Deu muitas alegrias aí, a torcida azulina, a torcida do São Domingos e outras torcidas também. Eu joguei pelo Ferroviário. O Ferroviário? O Ferroviário, que era uma máquina naquela época. O Ferroviário tinha um apelido, né? Não, era o Ferroviário mesmo. Não, mas assim, a máquina... A máquina... A máquina de jogar bola. O Ferroviário era o melhor toque de bola de Alagoas na época, na minha época. Nesse período veio um jogador do Flamengo que jogou com o Zico, para o Ferroviário, o Alberto Carinhoca. Alberto Carinhoca é da minha época. Eu lembro, eu já ouvi um pouquinho na Crônica Esporte, mas eu ouvi falar muito do Alberto Carinhoca. O Alberto Carinhoca jogava muito. De um toque refinado. De um toque refinado, muito bem. E o que aconteceu com o Ferroviário? O Ferroviário era um time que era sustentado pela rede ferroviária. Sim. E quando tinha dirigente, que era ligado ao esporte, fazia um bom time. Mas quando não tinha, só pensava neles, entendeu? Aí o Ferroviário... O Ferroviário foi a decadência... Ele era um discípulo mesmo. Correto, correto. Chegou a ser campeão alagoano, mas depois... Foi, fez um grande time de Ferroviário. Era da época, depois de São Domingo, era a terceira força de Alagoas, era o Ferroviário. Era. O Ferroviário, inclusive, era mais forte. A época do que o Asa. Do que o Asa. O Asa teve uma ascensão maior nos anos 80. Poucos tempos atrás, entendeu? E títulos nos anos 2000, apesar de que já nasceu campeão. Já nasceu campeão. Mas nos anos 70, o Asa não era a terceira força do futebol alagoano. O que eu acho incrível hoje é que, como eu estava frisando para você, o CRB. Qual jogador do CRB que é de Alagoas? Hoje. E naquela época, o CRB disputava o Campeonato Brasileiro e tinha 8 ou 9 jogadores de Alagoas. Feito prata de casa do CRB. E o CSA também. O CSA teve um período que três jogadores do CSA foram vendidos ao Internacional. O goleiro Flávio. Sim. O Gabiru. Sim. E o Geninho. Geninho. Geninho, tá entendendo? Esses três caras foram vendidos. O CSA vendeu... Souza. 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 Catanha. Catanha. A gente tem, assim... Era um celeiro. Era um celeiro de jogadores. Grandes jogadores. Aquele menino que hoje é de São José da Tapera, o Cleito Xavier. Cleito Xavier. Eu já ia levando falta aqui, esquecendo do Cleito Xavier. Correto. O Peu, que foi para o Flamengo, né? Sim, Peu. De Alagoas para o mundo. De Alagoas para o mundo, né? Para o mundo. Campeão mundial, né? Campeão mundial. Como o Gabiru também foi campeão mundial pelo Inter. O Gabiru também foi campeão mundial e é o todo gol. Está para sempre na história. Aí você vê. Hoje, me diga qual o jogador do CSA que é Prata da Casa. Não tem. O ano passado ainda tinha o Didira, né? E esse ano? O Didira, Prata da Casa, Alagoana. Prata da Casa, Alagoana. É porque ele é do Aza. Foi do Aza. Foi formado no Aza. Mas nem... É... Fica faltando dar essa valorizada. Sabe por que é isso? É porque a categoria de base não tem valor. Porque se os times de Alagoas pensassem em formar a categoria de base, vamos supor que esse ano formava a categoria de base, não ia ganhar nada, mas pelo menos ia formar os jogadores. No próximo ano já estava um time mais forte. Mas não. Traz jogadores muito caros, chega aqui e não joga nada. É a grande crítica que fazem, por exemplo, ao CRB em relação à questão do Firmino. O Firmino começou na base, ela é do CRB, mas não foi aproveitado. E foi brilhar no Figueirense, do Figueirense para o Hamburgo. Do Hamburgo hoje, ganhando uma fortuna no Liverpool. Por quê? Porque o Figueirense foi quem formou. Foi quem formou. Ninguém conhecia o Firmino no CRB. Não. Aquele menino que saiu também do CSA e pegou fama no Corinthians. O Corinthians também do NL. O Pedrinho. Não. Aquele que encerrou a carreira, que foi até na seleção de Portugal. Ah, o Deco. O Deco. O Deco. O Deco foi formado aqui em Alagoas. O Deco. É verdade. E aquele outro menino que foi zagueiro da seleção de Portugal. Sim. Esse é... É daqui de Alagoas também? O Pepe. Também não. É daqui de Alagoas, mas não soube aproveitar. Não soube aproveitar. Aí não sabia nem que o Pepe jogava bola. O senhor... Realmente. É verdade. Não sabia nem que o Pepe jogava bola. São Alagoanos. São Alagoanos. Senhor Taíde, deixa eu fazer uma outra pergunta. Além do futebol Alagoano, o senhor chegou a sair para jogar fora de Alagoas? Saí. Eu joguei um período na portuguesa de desporto. Com o professor Oswaldo Brandão. Ah. Naquele período. O Vadão. O Vadão, é. Ah. Entendeu? E portuguesa ficou... Chegou Alagoas? Não, eu joguei na portuguesa ainda, mas aí eu tive um problema com a minha mãe, né? A minha mãe chegou a falecer e eu tive que voltar. Ah. Era outros tempos. Era outros tempos, é. Que a gente não... O futebol não era milionário, milionário como hoje. Eu, por exemplo, nasci numa época errada. É, porque se fosse hoje em dia... É verdade. Olha aí, hein? Pro goleirão Kaique. E aí, Márcio André? Eu ia ler o seu nome do comum, que a gente tinha que fazer de base, certo? Só que vale lembrar que o Corinthians Alagoano teve um tempo que investiu pesado na categoria de base e hoje naufragou. O que faltou? O que falta para o futebol alagoano para investir na categoria de base? Mas eu acho que o Corinthians Alagoano não naufragou por causa da categoria de base, não. Não naufragou porque ele investia pesado e hoje não investiu com o ano passado. Mas não foi por causa da categoria de base. A categoria de base lá sempre deu certo. É outra coisa, você vê o seguinte. O Corinthians Alagoano, eu tenho um filho que ele, a altura muito boa, e ele estava treinando no Corinthians de goleiro. E o treinador de goleiro do Corinthians Alagoano me chamou e falou assim, ah, cara, a coisa mais difícil da vida é o João Feijó dar valor ao goleiro. O João Feijó só dá valor ao atacante, porque atacante dá dinheiro. É o cara que faz gol. E o teu filho, ele mandou deixar aqui para treinar. Ele tem futuro, moleque. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou mandar o teu filho para o Rio, para o Flamengo. Eu disse, o menino pega a bola. E um certo dia, eu tinha aquele campeonato que estava disputando o Alagoas, Segip, Bahia. É esse campeonato do Nordeste, né? Sim. E o Segip, o confiança estava aqui em Alagoas, que ia jogar com o CSA. E eu estava na praia, na orla, com o meu filho treinando naqueles campos de areia ali em frente ao Hotel Enseada. Tinha aqueles campos ali de areia. Eu estava com ele treinando ele. Aí o treinador do confiança viu e chegou próximo a mim. E esse moleque, qual a idade dele? Eu disse, tem 13 anos. 13 anos? Ô, deixa eu levar esse cara para o confiança. Aí eu falei, ele está no Corinthians Alagoas. Está ali o Feijó parada. E o jogo do Brasil, a seleção brasileira estava jogando, ele brincando com os moleques e quebrou o braço. Aí ficou com medo. Mas o moleque tinha futuro, entendeu? Parou de jogar. Terminou parando. E o Beinha parou quando? Eu parei nos anos 80. Depois começou o Alagoas. Tem até, que eu gostaria até de frisar isso para vocês, tem um campeonato de máster. Sim. Feito pela Federação Alagoana. Só que a Federação Alagoana não dá apoio nenhum a esses clubes. É, no clube de máster. Não dá, não dá, não dá apoio nenhum. Aí a gente, muitos jogadores das antigas, Zé Roberto, Silva jogava também. Eu vou fazer uma aqui no canal de esportes, a gente vai dar uma valorizada sempre que possível, trazer a galera mais antiga para relembrar alguns causos desses. E eu vou lançar um desafio para você que está em casa. Eu quero que você encontre, e tem muita gente que coleciona, tem álbuns. Correto. Coleciona, fotos do Beinha, porque muitas das fotos daquele passado tão ilustre se perderam com o tempo. É verdade, é verdade. Onde tem muitas fotos nossas é no Santa Rita de Boca da Mata, foi um time que eu terminei a minha carreira lá. Entendeu? Pronto, estava falando de nossa carreira. Lá tem foto, lá tem foto do Santa Rita comigo. Então você de Boca da Mata, que nos prestigia com a sua audiência pela gazetaweb.com, manda para a gente. Na próxima semana eu faço questão de divulgar aqui as imagens. Lá do Santa Rita, a torcida do Santa Rita acompanha a gente. Então, pega lá, vai lá, faz aquelas fotos e manda para a gente aqui, que eu quero valorizar o seu José Ataíde, esse goleiraço Beinha, que jogou também pelo Santa Rita. Mas eu quero também valorizar o seu Ataíde por uma outra ação. Ele hoje, já na melhor idade, já aposentado, mas também continua trabalhando. Continua trabalhando. E trabalhando em aplicativos. Mas ele não é um motorista de aplicativo comum. Você vai ver agora na foto aí e ele vai me explicar o porquê. Olha aí. Trabalhando. Mas, pode explicar, seu Ataíde. Olha, eu trabalhava com livros. E há dois anos atrás, a decadência de livros caiu muito. O pessoal parou de comprar livros. E eu fiquei com um estoque muito bom de livros em casa. E eu fui oferecer nas lojas, os caras queriam comprar barato, por 5 reais, por 3 reais. Algo foi o que eu fiz. Em dezembro do ano passado, eu coloquei bastante livros no meu carro. Em cada local do carro, eu colocava um livro. E cada cliente que entrava no meu carro, eu colocava para ele um brinde daquele livro. Ah, se ele quisesse levar o livro? Não, ele levava. De qualquer maneira, eu levava, entendeu? E o primeiro cliente que eu preguei com essa oportunidade foi um professor. E aí, quando eu entreguei para ele, ele falou assim, esse livro é meu mesmo? Você está brincando comigo? Eu digo, não, é do senhor. Ele falou assim, poxa meu, que ação essa sua, viu? É interessante. Aí, o que foi que aconteceu? Quando eu, chegou do desembarque dele, ele mandou uma mensagem, porque a empresa Uber, eu trabalho mais com a Uber, a Uber tem um aplicativo que o passageiro vai avaliar o motorista, como o motorista também avaliar o passageiro. E ele botou uma avaliação para mim. Disse, olha, é incrível, eu peguei o motorista da Uber, o cara me deu um livro, que eu nunca esperei na minha vida. E fiquei continuando, até hoje eu continuo dando o livro. Coincidência, que essa semana eu peguei um cliente que era da profissão de vocês. Jornalista. Jornalista. Aí, quando eu entreguei o livro para ele, ele ficou brincando comigo. Você está brincando comigo? Eu digo, não, o livro é seu. Aí ele falou, ó, eu tenho uns amigos meus que reportam, que eu vou mandar isso para eles. E eu tenho certeza como ele vai te convidar para tu participar da programação deles. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus, né, por essa iniciativa. E estou aqui pronto para atender os meus clientes. Cada cliente que entra no meu carro ganha o livro. Aí, gostei de ver. Pois é, o canal Esportes valorizando a cidadania, a educação, a prática esportiva e também a melhoridade. A gente aqui, eu gosto muito, eu dou um valor muito grande a você que já viveu e tem boas histórias para contar. Boas histórias nos nossos gramados, boas histórias na vida. Porque isso aqui, ó, que vocês vão ver agora na tela cheia de vocês. Olha aí, queria eu que todos os motoristas tivessem iniciativas como essa. Todos não têm, mas foi lá o seu José Ataído e o nosso Beinha diferenciado, preocupado aí com o futuro desse país, dando uma aula de cidadania. Está vendo, Márcio? Aprendeu? Grande exemplo que sirva de exemplo para muitas pessoas, né, Lino? É, muita gente tem que aprender a ter um coração bom e maravilhoso. Foi ótimo escutar essas histórias do passado, saber da sua história, saber por onde passou. E eu tenho mais uma pergunta para fazer, mas se não quiser responder, você não responda não. Responda agora. É o São Domingos que balança o seu coração? É o Santa Rita? Ou é o Azulão do Mutante? Porque o CRB eu sei que não é. Olha, quando o time que é a minha paixão é o Santa Rita. Porque foi um time que foi onde eu me destaquei mais. Eu passei cinco anos no Santa Rita e esses cinco anos a gente foi campeão do interior. Ah, porque tinha também esse campeonato do interior. Não, naquela época era o seguinte, não existia o profissional da segunda divisão. Existia o campeonato matuto. E esse campeonato matuto se tornava o campeonato profissional da segunda divisão. Só que o Santa Rita não tinha campo ainda, o campo era aberto e a gente não podia disputar o campeonato. Mas a gente foi convidado pelo doutor Eida Siveira para disputar o campeonato Alagoano. Só que tinha esse campeonato matuto que jogava Pão de Açúcar, todo o interior. Pão de Açúcar, Jaciobá, Delmiro Gouveia, São Miguel, Atalaia, Penedo, Palmeira dos Índios, entendeu? A Arapiraca, todo esse time jogava nesse campeonato matuto. E a gente foi cinco anos campeão seguida. Não foi um ano sim, outro não. Seguido, entendeu? Campeão. O Santa Rita era uma máquina. Era uma máquina, era uma força. Se você tem uma ideia, nós pegamos o São Domingo, um jogo lá em Boca da Mata, com o Tadeu da Costa Lima. Sim. Ganhamos de 5 a 1. O jogo. Que Santa Rita é esse, é? Ferroviário, quando estava montando a máquina, doutor Eida Siveira, uma preliminar de Sergipe, de CRB, pelo Campeonato Brasileiro, nos convidou para a participada para eliminar com o Ferroviário. Ligou um dia de terça-feira, o jogo era na quarta. E a gente veio aqui, demos um show de bola em cima do Ferroviário, foi 2 a 2, porque teve 12 pênaltis e o juizão marcou a favor da gente. O juizão naquela época já favorecia os grandes, né? É. Seu Ataíde, nosso Beinha, que eu agradecer mais uma vez a sua presença aqui. pedi, enquanto você está por aqui, que o CSA ontem não deu, né? Mas a gente tem gols aí separados do CSA. Tem a festa da torcida lá do Vitória, que eu quero mostrar para vocês aí rapidinho. Essa festa era para estar sendo aqui em Alagoas, mas não deu, né? Só lembrando a você que está nos assistindo, nos prestigiando com a sua audiência, que no domingo a gente tem o Clássico das Multidões pela Copa do Nordeste. A gente tem a Copa do... Isso aqui não, mano. Isso aqui, vê, já foi agora, já passou. Já foi, você não prechou atenção? A hora do programa, meu amigo. Já foi. Domingo a gente tem Copa do Nordeste, CSA e CRB. CRB e CSA, o mando de campo é do CRB, 70% da torcida do CRB vai estar lá. E o CSA vai ter um momento um pouquinho delicado. E lembrando sempre que a TV Mar é a emissora do Campeonato Alagoano. E esse final de semana tem, sim. Olha aí, divulgação do CRB e do CSA para a torcida visitante. Lembrando também que tem Campeonato Alagoano. Esse final de semana. Abra a tabela aí rapidinho. Olha aí a tabela do Campeonato Alagoano. Tem Jaciobá e Burici. O jogo está ali, Edson Matias, mas ele será realizado, foi transferido pela Federação para acontecer em Palmeiras dos Índios. E tem Coruripe e Céu no Gerson Moral. Os outros clubes só voltam a partir de quarta-feira. Meu jovem. Muito obrigado. Obrigado, digo eu. Me dê o prestígio de bater uma foto comigo aqui no final desse programa. Enquanto sobem as letrinhas do canal Esportes. Esse aqui não é por nada não, não é porque eu estou aqui não, mas é o melhor programa do jornalismo esportivo da TV Alagoano. Bom final de semana. Vou dar o meu pitaco. CRB vai empatar para também não ampliar essa crise lá no Azulão. Márcio, qual é o seu placar? Se quase é o Azulão. Apera.